E aí pessoal, aqui é a MatoBerry, bem-vindos galera, de volta ao nosso Seeds Skylines, nosso lindo joguinho aqui. Eu tô seguindo um carro aqui que tá indo pra Almirante e aparentemente engavetando outros carros na rodovia. Mas estamos pegando carona aqui com um dos carros galera, porque é legal ver aqui a cidade neste nível. Esse povo aqui provavelmente tá indo lá pra essa entrada, não sei se a câmera automaticamente vai acompanhar eles quando eles descerem do carro. Olha aqui, a ferrovia não ficou tão ruim não aqui. Justamente... Eles não chegaram aqui. Eles chegaram aqui, né? Passou por aqui. E aí esse povo que tá... Acabou de estacionar aqui alguém. Eu acho, sei lá, vou supor que são esses aqui. Não, esses aqui estão saindo. É você. Indo pra torre de observação, vamos pegar carona. Com essa pessoa. Mas tá aí galera, hoje a gente vai... Oh, ainda tá pegando o pôr do sol, quem sabe ela chega lá a tempo. Acho que não, né? Peço a pessoa animar a subir essa montanha toda sem ter pego para o teleférico. Mas beleza, né? A vida da pessoa, a pessoa faz o que ela quiser. Bom, galera. Desde o último episódio pra cá eu fiz algumas mudanças. Expandi um pouquinho algumas áreas. Coloquei um pouco mais de indústria, um pouco mais de... É, cadê a pessoa? Tá aqui. Um pouco mais de indústria e um pouco mais de comércio. Pra ver se estimula a demanda de residência. Porque a demanda de residência estava muito baixa. E aí eu não consegui... Não tava tendo pessoas suficientes, né? Vamos ver se a gente acompanha. Eu quero ver se ela realmente sobe na torre de observação. Tá meio distante. Deixa eu aumentar a velocidade aqui do jogo, né? Podia ter feito isso antes. Ah, tá indo pra lá, eu acho, hein? Pra essa torre de observação? Essa mesmo. Será que ela... Ah, ela não sobe. Ah, beleza, né? Já chegamos lá. Será que ela... Ah, não tem visão, ó. Quando ela tá lá dentro, a câmera em primeira pessoa não carrega. Porque, tipo, ela some também, né? Ela tá ali embaixo. Bom, mas enfim, né? Vamos lá, a gente tem bastante coisa pra fazer. Eu ativei aqui a... A... Modo noturno. Pra gente dar uma... Um olhadinha na nossa cidade. Ficar um negócio bonito. Olha que legal. É... Tá ficando bem bacana. Tá ficando bem orgânica, sabe? Tudo bem que daqui a gente não consegue ver as montanhas, né? Mas eu acho que se eu fizer outro... Se eu estender o parque natural pra cá. Porque aqui, ó... Dá pra gente ver que tem alguma coisa ali, né? Alguma coisa pouco... É... Habitada. Vamos colocar assim, né? Uma área com montanhas mesmo. Será que tá... Tá rodando. É... Então aqui seria interessante a gente fazer alguma coisa similar. Só pra quando a gente tivesse essa visão aqui da... Da cidade, a gente conseguisse ver isso aí, né? Mas, no geral, eu tô gostando muito da cidade. Digam aí o que vocês estão achando. Muita gente tá... Tá curtindo também. Outras pessoas têm algumas dicas, sugestões. É... Deixa aí nos comentários pra gente dar uma olhadinha... É... No que que a gente pode fazer, né? Eu acho que eu já tinha feito isso aqui no começo do episódio passado. Não. Foi outra mudança aqui que eu fiz, né? Eu coloquei essa área. Não lembro se eu já tinha feito isso aqui no episódio passado. Mas eu coloquei essa área aqui pra gente poder... É... Tô achando que a música tá muito alta. Enfim, pra poder subir um pouco o número de habitantes, tá? Já tá em 38 mil. Daqui a pouquinho a gente chega em 40 e a gente pode crescer mais um quadradinho. É... Daí eu coloquei algumas... É... Pistas... Pistas não. Linhas de ônibus. E também refiz aqui o nosso metrô, galera. É... Eu coloquei aqui as linhas... Como eu falei que eu ia falar... O que eu ia fazer, né? Coloquei linhas paralelas, né? Uma linha aqui. Outra linha aqui. Outra linha aqui. E aí algumas linhas perpendiculares que ligam essas até outra região. Então, por exemplo, uma linha aqui e outra linha aqui. E aqui tem mais uma também. Um pouco mais longa. Eu não vou ligar essa área aqui no metrô porque é uma área mais rural. A ideia é que justamente não seja... É... Conectada. Mas tem o trem aqui. Eu também peguei os metrôs... Algumas linhas eu conectei no metrô. Ou no trem, né? E refiz também... Coloquei mais linhas de ônibus. Coloquei algumas linhas aqui na colina verde. Isso aqui eu tinha feito no episódio passado. Mas, no geral, eu dei um up aí no nosso transporte público. Com as opções que eu decidi usar nessa cidade, né? Que são... É... Ônibus, metrô... Trem... E, eventualmente, a gente vai colocar aeroporto, né? Não tem aeroporto disponível ainda, tá? Desbloqueia com 60 mil e 70 mil. É... Aí, tem teleférico também e tal. O monotrilho eu também acho que eu não vou utilizar. Talvez eu utilize monotrilho aqui nessa nova área. Mas... Eu não tenho certeza. É... Bom, mas já deu pra... Já deu pra dar um up aí no nosso... No nosso sistema de transporte público. Eu vou colocar mais um pouquinho de rua, casa... É... Por aqui pra gente poder ter... Quem sabe chegar nos 40 mil habitantes. Eu gostaria de chegar nos 40 mil habitantes neste episódio. Tá, aqui eu vou expandir um pouco também. Aqui eu já tinha feito esse túnel. Vou fazer esse acesso aqui secundário. Ok. Eu tô com problema... Eu troquei esse teclado. E eu tô com problema no input das teclas. Tô achando que é o software do meu mouse. Pode ser que seja também o... O antivírus. Esse antivírus do Windows é um saco. Não dá pra desativar ele permanentemente. É... Eu não quero isso. Eu quero tirar isso aqui. Tem fogo aqui. É... Colocar... Um quartelzinho desse. Mas eu acho que aqui já tem bastante cobertura, né? Porque eu coloquei um quartel ali. Tem outro desse aqui. É... Nem preciso colocar muita coisa ali. É... Deixa eu só fazer... Ah, eu tô tendo input lag toda hora, velho. Eu não sei o que é. Aqui dá pra fazer uma... Uma área quadradinha. Nem sei, na real, se... Ficaria bom. Aqui dá. Aqui dá pra ver. E dá pra fazer alguma coisinha dessa. Era uma coisa diferente, assim, eu não sei se isso aqui ficou bom, essa área aqui. É, dá preferência aqui pra cima, que é onde a gente já tinha planos, já tinha colocado algumas coisas, é, na real precisa de um pouquinho de comércio, vou ter que colocar algumas algumas praças e tal, algumas coisas pra atrair a galera aqui. Ah, inclusive, tinha umas coisas grandes que era pra eu colocar, né, tipo o Jardim Zigurati, coisa muito doida. Olha, aqui tem, mal tem felicidade por parque aqui, mano, que vergonha dessa cidade. Dá pra colocar uma pracinha mais modesta? Como é que tá a felicidade da galera? Algum lugar tá baixa? Nesse lugar aqui tá baixa. Mas, no geral, a felicidade da minha cidade inteira tá muito boa, tá, tipo, excelente em todo lugar. Tirando essa única casinha aqui, lá na frente, né, que tava sem alguma coisa, não sei o mesmo, talvez sem água, talvez, né. Ó, era alguma coisa que tava utilizando minha CPU, que agora o jogo baixou pra usar só 70% e não tá mais travando o mouse. Ó, tem o que ver, analisar. Ó, já tamo chegando em 39 mil habitantes. É, deixa eu dar uma olhadinha aqui nessas coisas importantes aqui. Tipo, a prefeitura. Tipo, a loja de departamentos. Loja de departamentos parece uma coisa interessante pra colocar, tipo, aqui, assim, ó. Faz bastante barulho, mas... É, aqui, na verdade, não é o lugar. Aqui seria o lugar ideal pra colocar as lojas de departamentos. Ou então aqui. E essa prefeitura... Ah, eu preciso crescer logo essa área. E eu preciso colocar o estádio também. O estádio onde a gente colocaria... Aqui seria uma... Opção interessante. Se coubesse, né. Ou aqui atrás também. O problema é que o estádio aqui, ele não seria interessante do ponto de vista de acesso, né. Podia fazer uma... Eu acho que eu já sei o que eu vou fazer. Vou pegar essa rodovia aqui, ó. Vou passar ela por baixo. Fazer, tipo, um túnel. Tipo, a partir daqui. Tipo, o que eu vou fazer? O будет. Tchau. E aí eu coloco o estádio aqui. É, eu vou ter que fazer algum tipo de terraforming. Mas é aqui mesmo que eu vou colocar. É, vamos medir... Mais ou menos aqui. Só para ter uma ideia, mais alto é 332. Mais baixo é 314. Então, 320 deve estar de boa. Tamanho maior, força menor. É, tamanho um pouquinho maior. Espero que não esteja parecendo o meu... Túnel, né? Esse aqui é o túnel? Parece ser o Enem. É, mas ainda assim... Não vai colocar por causa do... Ah, deu. Ah! Ok. Então tá aí o estádio. Vai fazer um pouco de barulho ali. Mas, ficou numa área bem acessível, né? É, a galera que quer vir para cá pode chegar por aqui, por aqui, de alguma forma. Como que eles chegam lá? Ah, desce aqui e vai para lá. É. E pelo metrô e trem. E linha de ônibus, né? Então, eu acho que ficou no lugar da hora. Bora aumentar isso aqui. É, mudar a cor do time para laranjado, que é a cor... Curso do canal. É, tá bom. E vamos colocar... Facilitar o acesso, contratar segurança e juventude subsidiada. Porque a gente tem bastante dinheiro para gastar nessas coisas, né? E aí, nosso time pode ganhar. Toda vez que o time ganhar, a gente tem um boost aí na cidade. Beleza. O estádiozinho bonito. Um lugar meio diferente. Deixa eu colocar um pouquinho de avenida aqui em cima, na frente. Tem que fazer outra coisa aqui, ó. O estádio aqui na frente dele, tinha que estar também nivelado. E aí, ficou uma subidinha boa, mas... Pelo menos a gente finge que o estádio está completamente niveladinho, bonitinho. Olha o tanto de gente chegando. Olha lá, vai ter jogo hoje. Então, eu dou um 2048. É, é daqui a um mês ainda, mas a galera gosta de chegar cedo, né? E aí, eu vou colocar aqui algumas faixas com estacionamento. Aqui mesmo. Só um pequeno quarteirão. Só para colocar um pouquinho de comércio. Aqui no estádio tem que ter um pouquinho de comércio na frente, né? Os vendedores de amendoim. Pit dog e tal. E a galera que passa aqui embaixo pode ouvir. Os jogos acontecendo lá em cima, né? Só abaixar um pouquinho isso aqui, porque está meio zoado. É, teoricamente... É, teoricamente... Aqui também está meio zoado, mas... Tá bom. Dá para fingir que está real o suficiente. Enfim, é um negócio meio diferente. Ó, a gente está perdendo muito dinheiro, mas é só por causa do jogo que está acontecendo. Eu acho. Tomara que seja. A galera está... Ainda está vindo, né? Está crescendo. Opa! Falta água bem aqui e não é porque falta abastecimento. É falta... Não chega mesmo. Falta infraestrutura. Está vindo até aqui. A galera provavelmente até foi embora um pouco. Talvez seja isso que esteja também influenciando a minha renda negativa. Mas agora já deve ter resolvido. A eletricidade daqui um pouquinho a gente vai ter que melhorar. Já falei que eu vou fazer a usina hidrelétrica, mas ainda vai demorar um pouquinho. Então eu vou provavelmente ter que colocar outra usina aqui. Outra usina geotérmica. Vou colocar uma... Sei lá, aqui. Acho que com... Tipo, não exatamente combina. Caramba, velho. O trânsito aqui está muito, muito, muito... Grande. Eles querem chegar aqui, né? Hum. Tá, isso é um problema. Sabe por que é um problema? Porque a galera que está chegando aqui, eles querem pegar... Eles estão vindo aqui já que é a parte mais próxima. Tem que fazer uma saída direto para cá. Uma saída e entrada. Igual eu fiz do outro lado lá. Isso aqui vai ter que virar uma rua Dilma. Por que é que eu não gosto de fazer eles voltarem para cá? Antes do... Antes de uma entrada. Isso é prejudicial para... Mas é o jeito. Muito menos no ângulo tão... Tão agudo aqui, né? Primeiro deixa eu fazer a entrada. Tá, daí isso aqui tudo vai ter que culminar... Uma... Eu não sei se eu continuo isso aqui sendo duas faixas. Acho que vai dar... Vai dar... Projecionamento aqui, se for só de... Se for de duas faixas. Acho que vou fazer sim, ó. Não. Vou fazer de duas faixas mesmo. Provavelmente isso aqui não é... Não é uma escolha muito boa. Mas eu sei que a galera está... Abarrotando isso aqui por causa do... É... Daquilo ali, né? Eu digo mais. Eu vou fazer Pelican Town... Ser imune... A tráfego pesado. E aí já... Resolve... Todo esse trânsito aí, né? Então aqui vai ser... Aponimento de tráfego pesado. Agora os caminhões novos... Não vão mais vir pra cá. Eles vão achar outro canto... Pra ir. Provavelmente vão pra cá, né? Tem que fazer uma saída. Isso aqui devia ser um negócio de uma mão só pra lá. Um rex eu fizer de uma mão pra... É, eu vou fazer assim então, ó. Vou fechar esse aqui. Vou fechar esse aqui. E aí, eu vou fechar esse aqui. Porque aí, se eu fizer desse jeito... Dá pra planejar um pouquinho melhor essa... Essa saída aqui, ó. E, consequentemente... Consequentemente... Dá pra fazer uma saída da rodovia melhor também. E aí... Dá pra fazer uma saída da rodovia melhor também. E aí... Bom, vamos ver como é que isso aqui vai funcionar. Aqui temos um ponto de ônibus. É, mas tá funcionando aí. Apesar de que realmente não é o ideal colocar um ponto de ônibus aqui. Beleza, esse monte de Farias aqui vai ter um tráfego de caminhão bem grande, né? Mas os caminhões não vão passar para o Pelican Town, já não estão passando. É, os caminhões que tiverem que passar para algum lugar vão pegar direto aqui a BR, né? Uou, ae, a gente ganhou, boa! E eu preciso também de água, né? Falei, que onda louca é essa, gente? Para variar, sempre alguém morre no... Inclusive, vamos colocar algumas coisinhas extras aqui também. Deixa eu dar uma olhada no serviço da cidade. A gente tem poucos habitantes doentes, capacidade de cura gigantesca. É, não tem nenhuma clínica médica aqui na cidade de Pelicano. É absurdo. Falar nisso, o que que é isso? Reservatório criogênico, laboratório médico... Ah, falar nisso, onde é que fica o negócio de lançamento espacial do SHRP-X? Ah, esse aqui, ó. Esse aqui é bem da hora. Vou colocar um desse em algum lugar. Talvez afastado, talvez aqui assim, ó. Seria da hora, mas vai demorar um pouquinho para a gente desbloquear isso aí. É... Estúdio de robótica, cenário de pesquisa, tem muita coisa legal aqui, velho. Enfim. Outro estádio, Teatro das Maravilhas, Arranha, Céu e Mar, Parque Central. Parque Central a gente já colocou um, não foi? Não, não, coloquei não. Ele é bem maior. Vou colocar ele aqui também, na cidade grande. Apesar de que aqui é um bom... Nossa, mas ele é muito grande. Não cabe, não. Tem que ser realmente em outro lugar. Prostazinhas pequenas. Cadê aquele zigurate lá, muito louco? Ah, tem o Big Bang. Fortaleza Maritima. Maritime... Maritima, tá certo. É... Então, essa fortaleza... Daria para fazer, tipo... Em algum lugar aqui só para o pessoal visitar mesmo. Ou de cá, ó. Hum... Eu acho que aqui seria legal. Porque a gente incrementava esse parque... Não posso colocar mais um, não. Só um por... Por cidade. Que bem que essa fortaleza aqui tá meio fraquinha. Hum... Não sei. Não combinou muito com aqui não. Depois eu coloco em outro lugar. Tem muita coisa legal. Ah, eu podia colocar um santuário de panda aqui dentro do... Dentro do zoológico. Eu acho que ficaria bem... Bem... Bem apropriado. Deixa eu colocar uma estradinha de terra aqui dentro. Olha lá. Cidade gigantesca. Boa. 40 mil pessoas. Desbloqueamos mais uma nova área. É... Com 60 mil eu vou desbloquear mais uma. E com 70 mil eu desbloqueei todas as outras áreas, né. Que é o que eu tô precisando muito. Pra poder... Construir com muita... Com muita afinco. Do jeito que eu quero. É... Nós desbloqueamos algumas coisas aqui. Nada que seja muito... Relevante. O polo de cargas agora a gente pode fazer. Que é... O porto, né. O porto que tem... É... Trem. Tá. Agora é o seguinte. Como que a gente vai colocar a galera chegando aqui? Vamos ver se eu colocando alguns... É... Passagens de pedestre. Com esse caminho do zoológico aqui. Vamos ver se isso... Isso faz alguma coisa. E aí eu vou colocar... Ponto de... Vou chamar esse aqui de tour do zoológico. A entrada é aqui, né. Ixi, eu tenho que voltar ele lá pro final? Não é muito... Ok. Então a linha de caminhada aí. O pessoal visitar... Aquilo ali. Só que eu ainda queria um negócio pra chegar lá, né. Mas eu acho que vai ser... Muito difícil. Mas enfim. Já dá pra colocar esse... Já... Tipo... É como se fizesse parte do zoológico mesmo. Eu acho que não vai ter muitos visitantes aqui não. Mas a gente finge que... Tá sendo super visitado nosso... Complexo de pandas ali, né. É... Vamos dar aquela olhadinha básica nas coisas da cidade. Saúde. Tá tudo de boa. Serviço funerário. Tá tudo de boa. Felicidade. Isso aqui é uma coisa importante porque a gente vê... Se... Indústria... Se tem alguma coisa que tá com pouca felicidade. Mas... Tudo tá bem feliz. Tudo tá tendo, recebendo tudo que precisa, né. É... Coleta de lixo. Não tem nenhum lugar com muito lixo. Isso aqui, na verdade, tem um pouco. É... Vou ter que colocar mais um esquema de coleta de lixo aqui. Depois um outro centro de reciclagem. Do lado da escola, eu acho que é apropriado. Bem que ele dá um pouco de poluição. Mas... Bom... Vamos colocar, então... De modo a não chegar até lá. Mas pelo menos os caminhões vão sair daí e a galera pode fazer excursão lá pra aprender a reciclar, né. Níveis aqui... Quanto mais escuro, mais nivelado. Então, isso aqui é um comércio nível máximo. A gente pode ver aqui que as residências e o comércio estão no nível máximo. Os escritórios... Ainda tem muito escritório no nível médio. Ou seja, a gente precisava melhorar esses escritórios aqui. Bem, esses aqui estão no nível máximo, mas a maioria está no nível médio. Inclusive, eu podia construir mais alguns escritórios. Principalmente nessa área aqui. Bom, falar nisso, a gente pode comprar uma nova área. Eu vou comprar aqui ao invés de comprar do outro lado. Porque eu realmente acho que... Eu posso desenvolver muito melhor essa área agora. Ali vai demorar um pouquinho. Mas vai ser a última parte que a gente vai fazer da cidade. Tá super top ali. Bom, eu sei que agora a gente pode finalmente expandir isso aqui. E eu vou fazer isso tudo no próximo episódio. Beleza, galera? Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Falou! E aí Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!